E aí galera, essa música é pra você, tá? Canta, canta, cantador, minha vida é só cantar. O céu está cheio, aqui não é o meu lugar. Canta, canta, cantador, minha vida é só cantar. Prefiro viver cantando, pois é a sina que Deus me deu, tá? Fique na paz e Deus te abençoe. Louve ao Senhor, de todo o seu coração.